Olá, estamos iniciando o BocNews Entrevista dentro do espaço também do Notícia do Dia, mas especificamente um programa especial para você que nos acompanha na plataforma Estudo em Arte também. A gente hoje vai entrevistar o documentalista, o professor universitário e jornalista Eduardo Rajabali. E a gente antes, a gente vai lembrar um estudo do SEBRAE chamado do Mapeamento e Impacto Econômico do Setor Audiovisual no Brasil de 2016, revela os desafios que o setor se depara e quanto avançou até então, especialmente nas alterações das regras e no aumento do volume de canais para divulgação de produções. No mundo, antes da pandemia, o mercado audiovisual gerava 400 bilhões de dólares por ano, algo em torno, na época, de 1,6 trilhões. Hoje, a gente calcula algo em torno de 2 trilhões de reais. Hoje, é claro, o cenário é bem diferente, ainda mais no Brasil. Então, como a gente tinha apresentado, muito obrigado, Rajabali, seja bem-vindo aqui no BocNews Entrevista. Oi, Fernando, tudo bem? Prazer estar aqui com você. E vamos falar de audiovisual, né? Como é que está o setor, Rajabali? Está melhorando, a situação continua muito complicada. Já vinha um processo complicado e a pandemia, o que alterou efetivamente o setor audiovisual? Olha, o setor audiovisual, é difícil falar disso atualmente sem a gente falar um pouco de política. e, nos últimos anos, acho que, de uma certa forma, foi construída uma política para o setor audiovisual que vem sendo desmontada nesse último governo por motivos ideológicos, não sei, não me interessa. Não sou uma pessoa nem de esquerda nem de direita, especialmente quando diz respeito à minha profissão. Eu trabalho nisso há mais de 20 anos e, realmente, eu nunca vi o mercado parar desse jeito nesse último ano e meio, especialmente agora com a pandemia. Eu acho que isso tem a ver um pouco... Já vinha de onde? Como você disse, já vinha um pouco antes do governo Bolsonaro acontecendo isso. Os mecanismos que foram desenvolvidos para gerir o sistema, o mercado audiovisual, a ANSINE, etc., estavam já atravessando vários problemas sérios de gestão e vinha sendo auditada pelo TCU, isso em 2018, lá atrás. E, com o governo Bolsonaro entrou mais um componente ideológico nesse caldeirão de coisas aí, de um desmonte do setor. É um setor muito importante, é um setor que qualquer país do mundo... Acho que também esse governo meio que colocou uma proposta de difamação da cultura no Brasil, dizendo que são pessoas que estão ali só sugando do governo. Isso está longe, isso é verdade, bem longe. Países como Estados Unidos, como França, Inglaterra, Alemanha, todos esses países incentivam produção audiovisual, todos eles. Inclusive, Estados Unidos, que tem a maior indústria audiovisual do mundo. Produz aí vários filmes blockbusters de estudos independentes e centenas de filmes anuais por ano feitos de maneira incentivada pelo governo. O Canadá também tem isso. Então, o Brasil montou a sua estrutura, desenvolveu fundos de captação de recursos. Esses fundos não vêm como foi propagandeado aí. Esses fundos não vêm de... Não está retirando dinheiro da educação, da saúde, da segurança, nada disso. São fundos que são recolhidos do próprio setor cultural e das comunicações, as grandes empresas de telecomunicação, os impostos que são pagos toda vez que publicidade vai ao ar. Esse dinheiro todo vai para um fundo. É um fundo do que o próprio setor coletou, os canais de TV por assinatura, canais internacionais que operam no Brasil também pagam. Quer dizer, esse é um fundo que foi criado para desenvolver a indústria nacional. E tanto desenvolveu a indústria nacional que hoje o audiovisual é um mercado muito em expansão, que emprega de 300 a 500 mil profissionais de éter indiretamente no Brasil, fatura tanto quanto a indústria farmacêutica e outras por aí. Então, assim, não é um mercado desprezível para você simplesmente se desconstruir, a não ser por uma questão ideológica. É evidente que havia problemas, é evidente que havia desmando, havia corrupção. Sim, em todos os setores há corrupção e problemas. E eu acho que era uma questão do governo que está aí, ou outro que viesse, por exemplo, no lugar, resolver os problemas, melhorar a gestão, melhorar a qualidade do serviço, evitar que houvesse qualquer tipo de fraude, esse tipo de coisa, que é tão comum no Brasil, em tantos setores. Então, esse é o momento que a gente está atravessando. Esses dinheiros, esses grandes fundos destinados a impulsionar o mercado audiovisual ficaram parados. O governo não faz questão alguma de liberar nada, por uma questão quase que agora virou uma questão de birra pessoal. e muitas produtoras grandes, produtoras tradicionais do mercado estão fechando as portas. São empresários, não tem esquerda ou direita. São empresários, donos de empresas que empregam um monte de pessoas e que estão aí tendo que fechar os seus negócios ou diminuir muito o seu negócio, porque, obviamente, ninguém vive só desse sistema de impulsionamento do mercado audiovisual. tem outras fontes, tem outras maneiras de captar recursos, mas isso é comum, uma prática comum em todos os países. Então, essa história de que o artista, o mercado das artes, vive da Lei Rouanet, vive das tetas do governo, isso é uma falácia. Isso é mentira. E aí eu acho que tem um componente ideológico de querer achar que a esquerda ou que nesses lugares de produção audiovisual ou de arte só existem comunistas. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum comunista. Conheço pessoas que trabalham e fazem seus trabalhos, fazem programas de televisão e fazem documentários. Então, esse é o momento atual. Você tem vários trabalhos que você realizou ao longo dessas mais de duas décadas de atividade profissional. Só para o nosso internauta acompanhar e ter uma ideia, qualquer documentário que você realize, no mínimo, quantas pessoas estão envolvidas, porque, às vezes, parece que só são os diretores, talvez artistas, mas existe toda uma gama de profissionais por trás, isso daí que é muito maior. E essas pessoas, muitas vezes, essas não têm muito, não tem como ficar fazendo lives, não tem como fazer absolutamente nada. E as pessoas confundem muito isso daí. Mais ou menos, para uma produção, por exemplo, quantos profissionais estão envolvidos direto e indiretamente? Pois é, como você falou, eu já fiz programas, já faço trabalhos na área audiovisual há mais de 20 anos, já trabalhei para quase todos os canais da BBC, a Rede Globo, canais abertos, canais fechados, os canais brasileiros, canais internacionais, com as diversas modalidades de funcionamento, de captação de dinheiro. Às vezes, é via Ancine, que é via fundos de captação de recursos que são destinados através dos canais, quer dizer, o dinheiro nunca vem para você, você pega o dinheiro e sai com ele embaixo do braço. Muito ao contrário, tem toda uma... É difícil você conseguir um pedacinho do dinheiro para poder produzir. E é sempre através de um canal e com uma auditoria muito forte em cima. Quando você faz um projeto, e realmente aí os recursos estão disponíveis para você trabalhar, depende do tamanho do projeto. Se é um programa de televisão, uma série com vários episódios, envolve muito mais gente. Se ele é feito em estúdio, envolve mais gente ainda. Então, às vezes, a gente está falando de um set de filmagem onde tem 30, 40 pessoas. Se é um documentário que você tem que ir a algum lugar filmar e tal, às vezes, a equipe que vai é menor, cinco, seis, sete pessoas. Mas, obviamente, você tem produção, você tem muita pesquisa, você tem a montagem, a pós-produção, que são estúdios de música, de finalização, de trilha. Você tem gente que trabalha com a imagem, correção de cor e finalização. Você tem estúdio só de mixagem. Quer dizer, na cadeia de produção, do início do projeto até o final, você tem muita gente trabalhando nas diferentes etapas. E são pessoas que, quando você quebra essa cadeia, as pessoas vão parando. Porque os projetos demoram para começar, aí eles ficam um tempo de seis a oito, um ano, às vezes, o projeto funcionando, e depois ele termina. Mas, obviamente, o outro já está começando. Quando você quebra essa corrente, para começar de novo, demora, às vezes, meses para essas pessoas engatarem outros trabalhos. Então, é muito difícil. Os canais nacionais, os canais internacionais que operam no Brasil, todos esses que a gente assiste, a Fox, todos esses aí, o Discovery, o Netdeal, todos esses canais internacionais, eles são obrigados, por lei, a produzir no Brasil, com produtores brasileiros, de talentos brasileiros e tal. Quer dizer, dar emprego para as pessoas. Um canal estrangeiro, ele não pode simplesmente chegar no Brasil e ficar passando enlatados estrangeiros. Se ele quer operar no Brasil, ele tem que produzir aqui, que é uma lei muito boa, porque gera emprego, gera renda para um monte de profissionais. Então, os canais também estão preocupados, porque eles precisam cumprir as cotas e os projetos não estão andando, simplesmente assim. A Ancine, de certa forma, tinha uma verba específica e, obviamente, houve uma redução muito significativa e muitos projetos simplesmente estão parados. Vocês têm cálculos aí de quantos projetos estão parados nesse momento na Ancine? Isso antes mesmo da pandemia? Então, a Ancine, a Ancine vinha passando por problemas já desde 2016, 2017, bem antes de tudo isso que está acontecendo atualmente no Brasil. Qual o problema maior da Ancine? Ela era aparelhada, ela tinha um monte de gente lá que trabalhava e que a burocracia é muito grande, como tudo no Brasil, não é só a Ancine. Qualquer órgão do governo, você vai lá, tem um monte de gente lá e os projetos... Era muito difícil você fazer aquilo acontecer de um modo ágil. E o maior problema que realmente pegou foi que você é obrigado, no final dos seus projetos, a fazer uma prestação de contas muito, muito, muito rigorosa. Só que o mercado aqueceu de tal forma que a Ancine, de fomentadora do mercado, acabou se transformando num gargalo do mercado, porque eles não tinham condição mais, por falta de funcionário, por talvez o software deles desatualizado, não sei, eles não tinham condição de fazer a auditoria das contas, da prestação de contas, dos projetos que acabavam. Quando você termina o projeto, você manda a prestação de contas. Eles não tinham mais condições físicas de pessoal, de capacidade, e aí foi ficando um passivo de projetos sem que a prestação de contas fosse checada. Havia prestação de contas, só que a Ancine não estava conseguindo checar. E aí o tribunal de contas foi em cima, com toda a razão. Falei, olha, isso aqui é um dinheiro público, apesar de ser captação do próprio setor audiovisual, é um dinheiro que precisa ser auditado. Vocês têm que dar um jeito nisso. E aí a coisa meio que parou. Isso no meados de 2018 para 2019. E aí o atual governo tem uma política, já está vindo, não sei o que eu estou falando, que é anticultural. e resolveu desmontar tudo de uma vez só. É que a gente não tem nem atualmente, não tem nem secretário. A cultura virou de ministério para a secretaria e hoje a gente não tem nenhum secretário da cultura. Exatamente. Não sabe nem quem é o secretário. Entre as empresas, não é? É. E a Ancine, ela... Mesmo a situação também que você também desconhece completamente. Aliás, cultura e esporte são áreas realmente que foram colocadas um pouco para escanteio dentro dessa realidade. E o cenário agora? Com a pandemia, obviamente, houve um impacto ainda maior dentro desse cenário. Mas você tem esses canais que eles têm essa exigência. Tem uma preocupação, porque uma produção não demora um mês, demora muito mais tempo. A gente vai ter um buraco aí, Rajabali, de novas produções aí, sendo até porque, em razão da pandemia, o setor de audiovisual certamente deve ser um dos últimos a retornar aí em razão das limitações até impostas aí para poder gravações, enfim, filmes, documentários. Tem uma limitação também técnica, né? A respeito da questão de saúde mesmo, né? Olha, o que está acontecendo agora é o seguinte, o dinheiro desse fundo que era alimentado pela indústria da comunicação no Brasil, quer dizer, o dinheiro que veio do setor da comunicação e que alimentava as produções audiovisuais, quer dizer, o dinheiro que é do próprio setor. O imposto que eu pago como profissional da comunicação ia para esse fundo que revertia para nós. Então, ele se retroalimentava. Esse dinheiro está parado lá desde 2018. são projetos que já foram aprovados, já foram publicados no diário oficial e não saíram. Então, o setor parou porque isso foi cortado na raiz ali, né? Uma coisa contra a lei, inclusive. Então, várias produtoras cansadas de esperar e percebendo que essa era a intenção deste governo entraram na justiça. Várias produtoras grandes, inclusive, entraram na justiça e estão tentando ganhar o direito de receber os seus recursos por uma questão legal, que é legal. Então, isso eu acho que vai destravar, se não der certo, vai destravar e muita gente, muita gente mesmo vai voltar ao trabalho em breve. Enquanto isso, eu acho que o setor também, obviamente, está encontrando outros caminhos, mas é lentamente. Então, de certa forma, a coisa começa, apesar da pandemia, começa a retornar. eu mesmo tenho feito trabalhos para a BBC de Londres, porque eles precisam filmar no Brasil sobre a pandemia, que aqui no Brasil é esse caos que a gente está vendo, e eles não podem mandar profissionais deles para cá. Depois tem que contratar pessoas locais aqui, equipes e profissionais também brasileiros para fazer o trabalho e enviar o material para eles. Então, eu tenho feito trabalhos para fora do Brasil, porque aqui dentro o nosso setor parou. acho só importante fazer esse parênteses, porque muita gente não entende isso. Todos os países desenvolvidos no mundo têm políticas de incentivo à cultura e incentivo ao audiovisual. Todos os países. Até os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, porque é assim que você forma o mercado, é assim que você forma profissionais. E é assim que você forma a produção cultural também. Xabali, também, só para esclarecer, com a ausência por parte da União, muitas vezes, da Secretaria de Cultura, enfim, alguns Estados e até municípios, claro, com as suas limitações, estão tentando criar linhas aí para poder apoiar o setor audiovisual. Como você analisa esse cenário? Você acha que há uma alternativa também, já que a União tem meio fechado as portas para esse setor? E os Estados, de certa forma, estão contribuindo, especialmente Santos, por exemplo, você que mora em Santos, lançou uma linha também com o recurso, obviamente, muito mais limitado, algo em torno de 60 mil reais para vários projetos também audiovisual. Enfim, são caminhos também para poder, ainda que lentamente, gerar aí novas oportunidades? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que a iniciativa da Prefeitura aqui do governo da Prefeitura de Santos foi excelente, acho muito legal e é válido, porque tudo bem, é um montante menor e tal, mas, de qualquer forma, mobiliza o setor, traz produtores para tentar trabalhar. Em São Paulo, você tem o PROAC, que é do governo do Estado, e que é uma linha de incentivo muito mais veloz também, anda muito mais rápido, é muito mais, digamos, eficiente com a gestão dos recursos e funciona bem melhor do que o que tem funcionado, o que não tem funcionado a linha federal, como você falou. Então, é muito válido, eu acho que os governos do Estado e, na medida dos possíveis municípios, podem sim, porque é um setor que está em franca expansão, agora que a gente está em casa que a gente percebe a necessidade que a gente tem de consumir conteúdos audiovisuais na TV, todo dia você liga a TV e quer ver alguma coisa nova, você liga o Netflix, por exemplo, e quer ver quais são os lançamentos. Ué, se não tem uma política de incentivo e os dinheiros todos estão travados, de onde vão surgir essas produções? Exatamente, de onde? É um grande desafio. Meu amigo Rajabali, Eduardo Rajabali, muito obrigado, meu querido, muito obrigado mesmo pelas suas explicações. Novos projetos, além desse do BBC, para quem não sabe, o Rajabali tem quantos vídeos ao longo dos 20 anos? Você tem mais de quantos documentários? Uns 15, 20, 30, 40? Não, documentários agora estão uns 12 ou 13 documentários e muitas séries para a televisão, mais de quase 400 programas, episódios para a TV. Só alguns, só alguns, o tabu, eu fiz muita coisa para o National Geographic, eu fiz muita coisa, fiz algumas coisas para o Discovery Channel, aquelas viagens meio doidas, fiz algumas séries para a HBO, que é um canal muito bom de trabalhar também, é muito interessante, fiz algumas coisas para a Globo, fiz para a Sony, para a ESPN, para vários canais, e temáticas muito diferentes. É uma pena que a gente está aqui para falar de um negócio que é política, porque realmente o que me interessa é o trabalho, eu gostaria de viver num país onde todo mundo tivesse a oportunidade de exercer seu trabalho sem interferir no direito dos outros e com todas as funções do Estado e tudo mais funcionando normalmente e oferecendo serviços para a população de qualidade. A gente está em um momento de muito acirramento, muita briga e não acho que esse não é um caminho saudável para nós. Perfeito. Rajabali, documentarista, professor universitário, vai dar aula ainda hoje ou não? Já, já. Daqui a pouco. Está na hora. E também, jornalista Eduardo Rajabali, muito obrigado que deu aqui, concedeu essa entrevista. Importante esclarecimento sobre o papel audiovisual no país, enfim, milhares de profissionais que atuam nesse segmento, um segmento de fundamental relevância dentro da economia criativa, que é uma das economias que mais cresce, inclusive, no mundo. E Santos, por exemplo, tem até o selo de economia criativa graças ao setor de audiovisual. Rajabali, muito obrigado. Até a próxima. Seja bem-vindo sempre quando você precisar e tiver novidades. Forte abraço. Obrigado, tchau. Então, terminamos mais no Bloco News Entrevista, agradecendo a sua audiência, a sua participação, sempre com entrevistados especiais, um bloco maior. Uma parte também será produzida e editada que o Felipe Rei vai colocar lá no Notícias do Dia. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.